Esta semana nós vamos falar sobre três temas, como sempre. Portugal, o orçamento geral do Estado e a década perdida no Reino Unido. O Chega defendendo o assassinato policial, as eleições nos Estados Unidos e o Oriente Médio, o Médio Oriente, que avança em seu conflito. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior. Bem-vindos à nossa Rádio Transforma, a revista em comunidade, no nosso programa Política Impura desta semana. Pedimos a você que assista até o final, que curta e que compartilhe e ajude a gente a disseminar o nosso trabalho pelas redes sociais. Com vocês, Henrique e Dória. Henrique, Portugal, temos o orçamento geral do Estado e a década perdida no Reino Unido ou na Inglaterra, como queira. O que é que você fala sobre isso? Parece que há partida, não há relação nenhuma entre as duas coisas, mas há. Porque os anos desde 2014, poderíamos até dizer desde 2008, tem sido uma década perdida na Inglaterra. E a Inglaterra tem empobrecido, a produtividade do trabalho tem-se mantido estagnada e o déficit do Estado é cada vez maior, de modo que, neste momento, a Inglaterra está a pagar juros elevadíssimos, quase incomportáveis para o seu orçamento. E a que é que se deve isso? Daí a reflexão que Portugal deve fazer. Portugal, agora com este governo da AD, dirigido por Montenegro, está a enverdar por um caminho liberal. É a baixa do IRC, benefícios de todo o género para as empresas. E parece que isso irá trazer o progresso, um crescimento económico enorme e o bem-estar dos cidadãos. Ora bem, isso já foi testado na Inglaterra, particularmente, e estamos aqui em condições de analisar o passado da Inglaterra desde o tempo de Margaret Thatcher, cuja política liberal levou a que ela fosse derrotada, saísse quase humilhada, porque a sua política de baixa dos impostos, de privatização de tudo aquilo que era público, levou ao colapso dos serviços públicos anteriormente existentes, levou a que os novos serviços privatizados fossem uma desgraça, o exemplo dos caminhos de ferro é o mais notável, porque os caminhos de ferro passaram a funcionar mal e passaram a ficar caríssimos, e esta política é a política que este governo pretende levar a cabo. Sucedeu assim com Margaret Thatcher depois, desde 2008 particularmente, mas desde 2014, 2014, mais propriamente, a Inglaterra tem vivido numa crise terrível, precisamente por causa da baixa dos impostos, particularmente para os mais ricos, e da privatização e do abandono do investimento nos serviços públicos. Ora, é isso que este governo está a fazer. Este governo quer baixar os impostos, prevê baixar os impostos, particularmente para os mais ricos, nos próximos quatro anos, até 2028, e o argumento é que, baixando os impostos, haveria mais investimento e haveria mais crescimento. Isto já foi testado na Inglaterra e demonstrou-se que não é verdade. Não houve mais crescimento, não houve mais investimento na Inglaterra. E a baixa dos impostos não quer dizer que haja investimento porque o dinheiro decorrente dos lucros das empresas pode perfeitamente ser levado para o estrangeiro, ser utilizado em fins que não são propriamente os do investimento produtivo. Foi isso que sucedeu na Inglaterra e daí a grande crise que a Inglaterra está a passar. Ora, em Portugal, para além da baixa do IRC, estão-se a privatizar serviços de saúde, agora as novas unidades de saúde familiar vão ser privadas, estão-se a privatizar, a investir na privatização das escolas também, a aumentar aquilo que se paga aos privados por acolherem alunos provindos do ensino público. Portanto, há um conjunto de desinvestimento naquilo que é público e investimento naquilo que é privado que vai trazer prejuízos para os serviços públicos e benefícios apenas para os privados que não vão reinvestir os lucros que tiverem. Por outro lado, inclusivamente, o governo diz que não financia os privados, mas financia pelo menos indiretamente. Repare-se no que toca à televisão pública, prescindiu das receitas da publicidade em favor dos privados para que a publicidade fosse contratada apenas pelos privados e não pela televisão pública. e é depois o Estado que vai cobrir aquilo que a televisão pública não arrecadou com a publicidade. Portanto, há aqui um desinvestimento em tudo aquilo que é público e esse desinvestimento vai ter consequências trágicas. provavelmente vamos entrar novamente, se não for numa década, pelo menos em alguns anos perdidos com este governo da ADE. E tanto é assim que o próprio governo da ADE não está grandemente esperançado nas suas propostas. porque nas eleições, durante a campanha eleitoral, prometeu um crescimento, alcançar um crescimento económico do país até 2028, na casa dos 3,4%. Mas agora, no relatório que enviou, nas previsões que enviou para a Comissão Europeia, prevê um crescimento em 2028 que é metade, praticamente metade, daquilo que anunciou na campanha eleitoral e que estava no seu programa eleitoral. isto é, nem o próprio governo da ADE está convencido de que as medidas que propõe vão resultar. Bem pelo contrário, parece que não acredita nas próprias medidas e que percebe perfeitamente que as suas medidas vão levar ao colapso dos serviços públicos e ao aumento apenas dos lucros dos privados. Isto é, à concentração da riqueza num cada vez menor número de pessoas, enquanto que a generalidade da sociedade, nomeadamente as classes médias, vão perder com estas medidas da ADE. E, claro, tudo isto, aquilo que vai fazer é trazer o Chega para o poder. Porque o Chega está com uma agenda populista e agradável sobretudo a quem não pensa muito e poderá eventualmente, ele já está a reivindicar-se como a única oposição a este governo, dizendo que o PSD, ou melhor, que o PS já não é oposição e que ele é a única oposição a este governo. Isto é, o Chega está a reivindicar um lugar entre os dois grandes partidos do poder e eventualmente ser o principal partido de poder num futuro próximo. O que não nos custará acreditar, precisamente porque é isso que tem vindo a suceder em países, como já vimos aqui, nomeadamente na Alemanha. Sucedeu na Áustria recentemente, com o triunfo dos neo-nazis na Áustria e também se perfila na Alemanha. É isso que a política centrista de centro-direita da AD está a fazer ao país. Em relação ao Chega, o Chega também está, inclusive, não só defende como propõe com decoração a força policial que assassina pessoas e acha que está fazendo um grande serviço à população. Como é que uma figura preconceituosa dessas pode ser votada pelo povo português e, pior, por imigrantes? O caso do Chega é um caso patológico. Nós vemos aquelas caras, Juventura, que já disse tudo e o seu contrário, e aquele Pedro Pinto, que são os paladinos do Chega contra a corrupção. Nós olhamos para a cara deles e vemos logo como Pedro Pinto, o paladino na luta contra a corrupção. Está na cara dele. Agora, esse Pedro Pinto também foi comentador tauromático, não sabemos que habilitações é que ele tem, mas pelo menos andou ligado aos touros e parece que ele quer lidar com as vidas humanas como lidava com os touros. Sem respeito pelos animais e pelas pessoas. Ele não tinha respeito pelos animais e agora não tem respeito também pelas pessoas, vê-se o caráter deste indivíduo. Isto é, a polícia deve, antes de mais, pegar na pistola e matar. Mata primeiro e pergunta depois. Mata primeiro e pergunta depois. É isso que ele pretende. E, ainda por cima, cada polícia que mata alguém é condecorado. Repare-se, isto é uma barbárie. É uma abjeção. E esse indivíduo... Qualquer pessoa com o mínimo de dignidade e de bem sente abjeção por esse indivíduo. E os eleitores do Chega devem pensar, de uma vez por todas, se querem que um familiar deles, até no momento, eles ou um familiar ou um amigo, num momento em que, por qualquer problema com a polícia, a polícia por dar aquela palha, puxe-se de uma pistola e o mate. É isso que os portugueses querem. Uma polícia fora da lei, uma polícia acima da lei, a polícia que deve servir para salvaguardar a liberdade dos cidadãos, ser o principal perigo para a liberdade dos cidadãos. É isso que o Chega quer. É isso que os seus votantes, se continuarem a defender a política do Chega, vão alcançar. Esperamos que não. Esperamos que os votantes do Chega percebam a abjeção que há nesses indivíduos, nessas propostas de matar primeiro e perguntar depois. É algo que não é legítimo num país civilizado e que devia ser profundamente reprovado, ser objeto da maior repugnância, da maior indignação por parte de qualquer pessoa de bem neste país. Henrique, você vê aqui qualquer semelhança com o Brasil? Ah, sim. Sem dúvida nenhuma. No Brasil começou por ser assim. A polícia atirava primeiro e perguntava depois. Isso levou à formação das milícias e à formação de associações criminosas que são, no fundo, os milicianos ligados ao Bolsonaro. Vemos que as milícias, particularmente no Rio de Janeiro, mas nas grandes cidades brasileiras, controlam o crime. e começaram, precisamente, com polícias que estavam habituados a atirar primeiro e a perguntar depois, que atuavam em roda livre contra os cidadãos, particularmente contra os cidadãos mais desfavorecidos e de cor, e matavam sem procurarem, inclusivamente, qualquer espécie de diálogo ou interrogar-se sobre a razão de determinado comportamento de uma pessoa que por ele estava a ser visada. Posso ainda falar mais um acréscimo para você comentar? Instituiu-se no Brasil a pele alva e a pele alvo e ainda passaram a vender proteção contra eles mesmos. Então, a corrupção policial começou a graçar, principalmente nessa fase. Isso é o hábito, é o comportamento normal das máfias. A máfia oferece proteção policial a troco de dinheiro. É o que ele chama. É o que, no fundo, as milícias brasileiras, isto é, ex-polícias, fazem no Brasil e parece que é isso que o Chega pretende trazer para Portugal. Aliás, sendo Ventura um grande apoiante de Bolsonaro, não admira que ele pretenda trazer isso para Portugal. Bem, com relação às eleições nos Estados Unidos, parece que o Trump está caminhando para a vitória, não é? Então, é o que tudo indica, é o que parece. Então, por que isso está acontecendo, Henrique? E qual é o impacto dessa eleição no aumento da intolerância, da misoginia, da xenofobia, no fomento da extrema-direita no mundo? Qual é a sua visão a respeito disso? Trump está a crescer. Kamala Harris, em determinada altura, até porque tinha o apoio de muita gente do dinheiro nos Estados Unidos, pensava-se que ela teria hipóteses que ela estava nas sondagens ligeiramente à frente de Trump, mas agora está a perder vantagem. E está a perder vantagem porque Trump é extremamente incisivo e é exatamente o contrário de Kamala Harris no que toca à comunicação. Trump pega em três questões essenciais e bate aí constantemente. Primeiro, vamos fazer os Estados Unidos novamente uma grande nação que os democratas, particularmente Biden, têm feito de cair. Segundo, vamos fazer crescer a economia. Biden foi um desastre para a economia, agora nós vamos fazer crescer a economia. Terceiro, uma das causas principais dos problemas da América são os imigrantes. Vou expulsar os imigrantes todos. Parabéns. E os latinos, não é? Sim, os imigrantes particularmente, os imigrantes são essencialmente latinos. Os europeus ele gosta, mais ou menos. Mais ou menos, mas nem tanto. Porque a questão que se põe são os latinos, os da América Central e da América do Sul que se dirigem para os Estados Unidos. Os cucarachas. Agora, relativamente à América, efetivamente, o povo americano sente que a América está a declinar. E daí que este discurso de fazer a América grande, e os americanos sempre tiveram a mania das grandezas, nem que fosse o mais humilde, o maior pé rapado, ele era cidadão americano e já só por isso era grande. Agora, o sentimento de que estão a ser ultrapassados, nomeadamente pela China, e já não são unipolares a nível mundial, aquilo que está a fazer é fazer sentir aos americanos a necessidade de darem uma volta à sua própria imagem, para eles próprios e para o mundo, para se transformarem novamente na grande América, num país líder incontestado do mundo. Para isso, só a economia. Isto é, Trump promete milagres económicos, promete a reindustrialização da América, nomeadamente através de tarifas alfandegárias para os produtos estrangeiros. Já dissemos aqui que aquilo que essas tarifas vão fazer é a diminuição do comércio internacional, isto é, a diminuição da produção interna americana e o aumento da inflação também nos Estados Unidos. Por outro lado, aquilo que irão fazer é que outros países façam retaliações, nomeadamente a China e provavelmente a União Europeia. Isso irá ser altamente prejudicial, esse tipo de política de Trump, se é que ele provavelmente não vai abandonar a NATO, mas pelo menos irá fazer da União Europeia aquilo que ele sente que a União Europeia é realmente, que é um adversário em termos de economia. Ou seja, não existem parcerias, ou é subserviente ou então é inimigo. É. Não tem parceria. Não, não há possibilidade de parceria. O que é mau não só para a Europa, mas também para os Estados Unidos. Porque a Europa necessariamente irá fazer o mesmo que os Estados Unidos, irá retaliar com taxas alfandegárias e isso irá fazer diminuir o comércio internacional. Por outro lado, Trump tem sublinhado que os imigrantes são altamente prejudiciais ao povo americano. Claro que os americanos são descendentes, todos eles são descendentes de imigrantes. Todos. A não ser os nativos, que já lá estavam, mas que foram expoliados das suas terras, a maior parte deles foram assassinados e esses são altamente minoritários nos Estados Unidos. Portanto, os detentores reais da riqueza e do poder nos Estados Unidos são descendentes de imigrantes ou imigrantes mesmo. Ora, aquilo que Trump está a dizer é que expulsa os imigrantes. E pior ainda, é que inclusivamente considera os imigrantes como lixo. Já se referiu aos porturricanos como lixo. Claro que Biden, de uma maneira um pouco inconsciente, disse que lixo era quem votava em Trump. Se ele dissesse que Trump era lixo, certamente que ele sim é lixo, é um indivíduo sem caráter, um psicopata perigoso, altamente perigoso, que chegando ao poder, aquilo que vai fazer é incentivar o acesso ao poder da extrema-direita a nível mundial. E ele sim, realmente, pode ser considerado um psicopata, pode ser considerado moralmente lixo. que Trump fosse considerado lixo por Biden é aceitável. Agora, generalizar isso para aqueles que votam em Biden não foi correto, o tiro pode sair pela culatra, a candidatura de Kamala Harris já se afastou disso, mas talvez esse afastamento não seja suficiente. Porque há, efetivamente, gente que diz que vota em Trump, não porque concordar totalmente com ele, mas porque tem esperanças que ele seja bom para a economia americana. Nomeadamente, portugueses que foram entrevistados nas televisões dizem isso mesmo, não concordamos, mas ele é melhor do que Kamala Harris para a economia. Agora, se ele é melhor para a economia, é duvidoso, duvidamos que assim seja, mas, sobretudo, é muito pior para a liberdade no mundo. E há uma relação muito estreita entre ele e várias ditaduras. Então, Jimmy Carter chegou a comentar que os Estados Unidos foram uma democracia. E agora, o poder do dinheiro sempre imperando e a proximidade que eles... Por exemplo, no Brasil, as pessoas temem que essa relação, como o Trump vencendo e o Bolsonaro, que isso cause um certo problema para nós. Bem, eu não sei se os Estados Unidos, e tenho dúvidas que os Estados Unidos tivessem sido alguma vez uma verdadeira democracia. A diferença de riqueza nos Estados Unidos, a desigualdade. A desigualdade social. A desigualdade social, inclusive a opressão, particularmente, aos negros. Inclusive, repare-se que os negros, só muito recentemente, nos anos 60, é que acabou a segregação. É que puderam cursar universidades. É que puderam cursar universidades, andar num simples autocarro juntamente com os brancos. Sim. E isso é tudo muito recente. E o poder económico, nomeadamente o complexo militar e industrial, nunca deixou de mandar na América. Teve períodos em que mandou menos, nomeadamente, por exemplo, com Jimmy Carter, mas, efetivamente, nunca deixou de mandar na América. E os Estados Unidos nunca foram uma verdadeira democracia, um exemplo de democracia a nível mundial, e com Trump serão exatamente o contrário disso. Ele já anunciou que, se perdesse, não iria respeitar os resultados das eleições, isto é, a democracia só é aceita por ele desde que... Ele ganhe. Ele ganhe, desde que ele seja o poder. É isso que dá medo. Enfim, o conflito no Médio Oriente. Ele está avançando. Nós temos aqui uma maquiagem no número de mortos israelenses. Temos o novo líder Nissan K-100, que eu gostaria que você comentasse, as consequências desse conflito e quem são as pessoas que ganham. Porque nós já vimos que quem perde são todos. Mas quem é que está ganhando com isso? Quem é que ainda continua estimulando, enviando armas e tudo mais? Como é que a coisa vai? Bem, Netanyahu e o poder em JL têm dito que o Hezbollah já está completamente decapitado, assim como o Hamas. Pelos vistos, não. O Hezbollah elegeu agora um novo líder, Naim Kassem. É um intelectual, um indivíduo que foi, de certo modo, um dos braços de Nasrallah, o assassinado líder do Hezbollah. E Kassem já disse ao que vinha. Ele quer continuar a combater Israel e o sionismo. Não vai ser fácil em JL derrotar o Hezbollah e fazer ao Hezbollah aquilo que fez em Gaza ao Hamas, que ainda não derrotou completamente. O Hamas não está derrotado, o Hamas continua a lutar, ao contrário do que pretende fazer querer em JL. Com o Hezbollah vai ser a mesma coisa. E aquilo que o Hezbollah está a fazer é apostar tudo numa guerra de longo prazo, de desgaste enorme. Neste momento Israel já está com enorme dificuldade em ter soldados para combater. Por exemplo, o Supremo Tribunal de Israel já declarou que os radicais, os ortodoxos judaicos, frequentadores das escolas judaicas, eram obrigados a alistar-se. Quando desde 1948 eles estavam dispensados do serviço militar, o Supremo Tribunal decidiu que eles tinham de prestar serviço militar. Isto é, indivíduos que não estão minimamente preparados estão agora a ser recrutados para o serviço militar, para confrontarem guerralheiros do Hamas altamente treinados. Israel, para além da degradação da situação económica do país, para além dos elevadíssimos gastos que a guerra implica para Israel, Israel, há uma perda de vidas humanas enorme, muito maior do que Israel está a dizer, do que este governo de Israel está a dizer. Na realidade, aquilo que tem estado a suceder é que morre um combatente israelita e o Estado israelita vai imediatamente junto da família do falecido, quando lhe anuncia a morte, vai também um representante do Estado israelita, um intermediário, prometer 27 mil euros para que a família, durante pelo menos uma semana, não fale da morte desse ente querido. E tem conseguido isso. Israel diz que morreram já em combate 800 soldados deles, são muito mais, muito provavelmente, o dobro daquilo que Israel anuncia, e é de longe, de longe, a maior perda de soldados ao longo de todos os tempos. Agora, para além da mentira, Israel recorre à abjeção. Aquilo que está a fazer agora, e é trágico porque foi o próprio parlamento israelita que votou a proibição da ação humanitária da Agência das Nações Unidas para refugiados palestinianos em Israel. Isto é, a Agência das Nações Unidas para apoio aos refugiados não pode atravessar Israel para dar assistência aos refugiados palestinianos. Nós estamos a ver doentes, crianças, que vão ser dizimados por esta ação de Israel. E Israel não tem o mínimo pejo de praticar estes crimes contra indefesos, nomeadamente contra doentes, incapazes, mulheres e crianças. O Estado israelita é um Estado altamente criminoso e não é só Nathaniel, porque foi o próprio Knesset, o parlamento israelita, que votou essa lei. E isto é, a maioria do povo israelita, através dos seus representantes, votou uma lei iníqua. Isso tem de ser denunciado. Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, tem feito tudo para alcançar a paz e aquilo que tem tido é ameaças, inclusive ameaças de morte por parte da comunidade judaica e do poder judaico. Israel comporta-se como um fora da lei, é um fora da lei internacional e, infelizmente, as instâncias penais internacionais tardam ou não querem. O Tribunal Penal Internacional não quer, pura e simplesmente, não quer, mandar prender o presidente Netanyahu, os seus ministros e, inclusivamente, essa gente do Knesset, o parlamento israelita, que votou leis iníquas contra os palestinianos. Infelizmente, é isso que está a suceder e esperamos que Israel não tenha a vitória no Líbano contra o Hezbollah, que teve contra o Hamas e que Nataniel venha a ser julgado, venha a ser condenado, porque ele é um criminoso, é um genocida e, como tal, deve ser julgado e condenado. Bem, esperemos que isso aconteça. Enrique, então, quais são as suas apostas para a semana que vem? Bem, na semana que vem... A escalada? Na semana que vem, vamos ter a continuação de Naí Guerra, vamos ter, eventualmente, não já... O Irã vai responder, já disse que iria responder ao ataque israelita, mas não espero que seja na próxima semana. O Irã é cauteloso, sabe esperar e, portanto, sabe que o não responder imediatamente irá desgastar o governo e a sociedade israelita, que é precisamente isso que ele pretende. Por outro lado, na próxima semana, vamos ter, então, já os resultados das eleições americanas. Vamos ver o que é que elas nos... Porque tem gente ali interessada nesse conflito, né? Bom, agradecemos a você que chegou até aqui o final do vídeo. Pedimos a você ainda que curta, que compartilhe, que se inscreva no nosso canal, que ative o sininho das notificações e verifique se você ainda permanece inscrito, porque às vezes o YouTube tira a sua inscrição. Agradecemos mais uma vez e pedimos a você que esteja conosco no nosso próximo programa Política Impura pela Rádio Transforma e pela Revista em Comunidade. Henrique, suas últimas palavras. Despeço-me com amizade e até ao próximo Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Política Impura na Rádio Transforma com Henrique Prior.